O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu por unanimidade nesta terça-feira, dia 25, aposentar compulsariamente o juiz federal Eduardo Cubas pela atuação político-partidária ao questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e pretender tumultuar as eleições de 2018. E aí, se interessou pela notícia, quer saber mais? Link na descrição do vídeo.